Fala galera, esse é o canal Ice, bem-vindo para mais um vídeo. Vou mostrar aqui pessoal, antes de começar o vídeo, que se vocês escreverem no Amino de Harry Potter, que normal, que eu faço as winks aqui para saber coisa do do canal, essas coisas, que nem essa última wink que eu fiz para saber qual personagem que eu continuaria fazendo das enquetes e a Helena acabou ganhando. Então, vamos partir para o vídeo. Vou deixar o link aí na descrição para vocês escreverem aí, e esse aqui é uma coisa. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.